Lê 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 Veste com a minha cabeça, tiça meu corpo e ainda me faz delirar Vem na pressão, eu não quero saber do perigo Já deixei tudo do jeito, tá tudo perfeito pra hora em que você chegar Eu me esqueci dos detalhes, então se prepare que hoje eu vou te impressionar Vem os flores, vem que eu te quero Então vem com tudo, vem com tudo Vem de cabeça, perde o juízo, perde o noção e acaba comigo Vem com tudo Vem com tudo Vem de cabeça, perde o juízo, perde o noção e acaba comigo Lê 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 L Mais um tempo que eu tô esperando por isso Deixe com a minha cabeça, atiça meu corpo e ainda me faz delirar Vem na pressão, eu não quero saber do perigo Eu já deixei tudo do jeito, tá tudo perfeito pra hora em que você chegar Eu me esqueci dos detalhes, então se prepare que hoje eu vou te impressionar Tenho as flores, vem que eu te quero, então vem com tudo Vem com tudo Perde a cabeça, perde o juízo, perde a noção, vem acaba comigo Vem com tudo Vem com tudo Perde a cabeça, perde o juízo, perde a noção, vem acaba comigo Vem com tudo Vem com tudo Perde a cabeça, perde o juízo, perde a noção, vem acaba comigo Vem com tudo Vem com tudo Perde a cabeça, perde o juízo, perde o juízo, perde a noção, vem acaba comigo Hoje é o dia, tá chegando a hora, não posso dar mole, não vou vacilar Vai soando Vai soando Oh, 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 oh Obrigado.